Marcos Vinícius tem 63 anos, é engenheiro formado pela Universidade do Ceará e professor em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. E ainda é autor de 11 livros sobre gestão, análise organizacional, qualidade e produtividade. No discurso de posse, o novo presidente do Inep disse que o Brasil precisa de uma nova escola que resgate o valor da família e da pátria. Nós precisamos ter exames que venham a mensurar o conhecimento, conhecimento em matemática, conhecimento em português. É isso que vai levar o Brasil, é isso que vai levar os nossos estudantes a assumir uma posição profissional de destaque. À frente do Inep, o novo presidente disse que terá 32 ações prioritárias, dentre elas uma avaliação criteriosa no modelo dos exames aplicados hoje pelo Instituto. Além da capacitação de professores como forma de melhorar o ensino no país. Marcos Vinícius prometeu ainda analisar o banco de questões do Enem, que é organizado pelo Inep. Fazer com que esse banco de questões tenha uma postura não ideológica, fazer com que esse banco de questões priorizem o que realmente é necessário, medir o conhecimento, respeitar nossas crianças, respeitar os nossos adolescentes. O ministro da Educação destacou a importância do Inep na preservação da memória do país. O papel das instituições preservadoras da memória nacional é essencial para a reconstrução da nossa democracia. Elaborarmos novas políticas públicas e educacionais que nos conduzam a uma verdadeira educação para a cidadania, ali onde o cidadão mora, como pensava Anísio Teixeira, que deu nome a este Instituto. Para o novo presidente do Inep, a ideia é melhorar e modernizar os serviços que hoje o Instituto presta ao país, aumentando a confiança e diminuindo custos. Nós podemos sim ter excelentes exames, ter excelentes itens com custo menor. Quando eu falo custo, significa, é numa visão macro, nós podemos otimizar nossas estruturas, nós podemos otimizar os nossos processos e até a parte tecnológica, que se fizermos uma integração maior, sem dúvida nenhuma, traremos o menor custo, o que tornará o Inep bem mais eficaz.